Banda Expresso Pentecostal Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou, então cheguei Soube que me amava, entendi E eu já não podia resistir E com um beijo e com amor Te entreguei meu coração, me apaixonei E quando longe eu estava percebi Que o teu carinho, o teu amor Eram pra mim Como um sussurro ouvindo a voz no meu silêncio Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou, então cheguei Soube que me amava, entendi E eu já não podia resistir E com um beijo e com um beijo e com um beijo E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração, me apaixonei Soube que buscava mais de mim Soube que me amava, entendi Soube que buscava muito mais, muito mais de mim Que muito tempo me esperou, então cheguei Soube que buscava mais, muito mais de mim Soube que me amava, entendi E eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração, me apaixonei Me apaixonei Estou aqui